Gente, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, né, gente? Tô com a sinose tá aqui um pouco atacada, mas logo, logo ela melhora, né? E eu ficarei bem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, né? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma collab, tá certo? Vou tá lendo aqui o nome das meninas, falando aqui o nome pra vocês, né? Essa collab é com a Luísa, com a Fabi, com a Nazaré, com a Débora, a Roseane e a Leila Cavalho. E a Célia, pessoal. Essa collab que a gente vai tá fazendo é que a gente vai tá mostrando pra vocês, né? Uma dica, né? Digamos assim, de que a gente pode sim limpar a casa da gente com apenas um produto, né? Cada uma de nós escolhemos um produto, né? Talvez até escolhemos aí produtos iguais, não sabemos porque nenhuma ficou sabendo o que a outra usou. O que eu vou usar aqui, tá bom, gente? Eu escolhi esse produto porque eu sempre limpo a casa com ele, só que é associado com outros produtos, né? Mas hoje eu vou tá limpando só com ele, né, gente? Vamos ver, né? Como é que fica essa limpeza. Eu falo pra vocês se eu gostei ou não, tá bom? A gente sabe que é difícil, né? A gente fazer uma limpeza só com um produtinho só. Mas vamos tentar, né, pessoal? Então, essa é só uma dica, né? Uma collab, né? Aqui entre amigas. E a gente vai estar mostrando pra vocês os resultados. O produtinho que eu escolhi, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. E aqui tá, gente, o produto que eu escolhi foi aqui a água sanitária, gente. Na verdade, gente, eu ia fazer com cloroativo, né? Só que eu esqueci, né, de passar no mercadinho pra comprar quando eu vinha do serviço, tá bom? Então, esqueci, né? Então, vou tá gravando aqui com água sanitária. Porque eu preciso gravar esse vídeo, né, gente? Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre uso aqui água sanitária, né? Com detergente, né? Pra tá limpando as coisas, né? Mas hoje, gente, eu vou me virar aqui só com esse produto. E falar pra vocês aqui como que foi essa limpeza, essa experiência, né? Então, vamos lá, gente. Assim que acabar aqui esse vídeo, já vão lá no vídeo aí das meninas, tá certo? Pra vocês estarem vendo aí o que elas usaram. Então, antes de começar aqui esse vídeo, né? Já peço aí a vocês que deixem o like, né? Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Ative aí o sino em todos pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Deixe também seu comentário, né? Compartilhe aí também esse vídeo pra que mais pessoas venham conhecer aqui o nosso canal. E vim fazer parte dele também. Assim, pessoal, que eu ia falar. Eu vou tá limpando aqui. O que eu escolhi foi aqui a cozinha, tá certo? Pra limpar. Porque ela tá bem suja. E o banheiro, tá bom? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Vou tá limpando aqui a cozinha e o banheiro aqui debaixo. Não vou tá limpando a casa toda, tá bom? Mas se eu limpar a cozinha, na gente é possível sim limpar a casa toda só com o produto. Então vamos lá, pessoal, me acompanhar aqui pra vocês verem como foi aqui essa experiência, né? De limpar aqui a casa com apenas um produto. A louça já tá lavada, tá, pessoal? Aqui eu botei esse baldo, né? Comecei a encher, mas aí parei, né? Pra gravar logo pra vocês. Aqui só tem água, tá vendo? E vou tá colocando a água sanitária, tá vendo? Só tem apenas água. O fogão já tá limpo. Isso aqui é feijão, né? Arroz que tá esfriando. Foi que sobrou do almoço, então tá esfriando. Então cobrir aqui, né? Com uma das moscas, gente. Porque a almoço que era aqui que eu não sei de onde saiu, né? Tanta mosca, gente. Eu acho que é por causa desse período que fica querendo chover, né? Tem chuvoso assim aí aparece, né? Acho que não sei se elas vêm de um mato. Não sei, gente. Sei que tem por todo canto mosca que só vem gente se queixando. Então vamos lá, pessoal. Me acompanha aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, venha com a sacola, ó. Porque eu tô sem luva e não posso pegar em água sanitária, né, pessoal? Então, vocês estão ouvindo só minha voz aí. Mas eu tô aqui falando, gente. Então, pessoal. Peguei aqui a sacola, né? Porque não posso pegar em água sanitária, né? E tô sem luva. Aqui tá minha buchinha. Olha só. Essa buchinha tá molhada. Só molhada. Tá bom, pessoal? Com água. Tá focando, né, gente? Pensei que não tava mais rápido. Então, molhei ela aqui. Aqui, gente, essa vasilha, ó. Não tem nada. É só pra eu estar colocando a água. Essa vasilhinha aqui eu coloquei as buchinhas dentro. Tá bom? As buchinhas de lavar, banhinho. Eu coloquei água. Olha só. Aqui só água. E agora eu vou estar colocando a água sanitária. Coloquei aqui a água sanitária. E agora, gente, vamos começar, né? Então, olha só. A água com a água sanitária. Então, vou começar molhando aqui a pia. É bem estranho, né, pessoal? A gente se acostumada a fazer a limpeza com outros produtos, né? E se deparar fazendo com apenas um produto. Mas a água sanitária, né? É um produto que ela limpa e desinfeta. Então, por isso, eu escolhi ele, tá, pessoal? Porque é um produto completo, né? Claro que a gente não consegue fazer só com ele aí. A gente não consegue fazer. Isso aqui é só apenas uma experiência, né? Não consegue, eu quero dizer assim. Pelo costume, né, pessoal? Que dá pra fazer. Mas, pelo costume, a gente não consegue ficar naquela de colocar mais produtos, né? Eu, por exemplo, sou assim, né, pessoal? Tem dito que muita gente, né? Não usa só apenas a água sanitária. Usa sempre ela acompanhada de mais algum outro produto. Então, pessoal, eu passei aqui, ó. Vocês podem ver que não tem escuma nenhuma. Vendo? Só apenas a água sanitária. Mas já passei aqui na pia, vou deixar ela aqui um pouquinho de molho. Enquanto isso, já vou lavando aqui, ó. Tampa do vaso. Vou pegar aqui outra buchinha. Deixar essa na pia. E vamos lá, pessoal. Vamos pra o vaso agora. É bem estranho, gente. Mas, pelo menos, tá desinfetando, né? Que a gente sempre gosta de ver aquela escuma. Eu gosto, né? Ver aquela escuma azul. Do detergente, do sabão. Não sei o que vocês usam aí. Eu sempre uso detergente. Então, gosto de ver aquela escuma, né? Aparecendo aí. E assim a gente pensa que não tá limpando, né? Quando a gente tá limpando, sim, né, pessoal? Porque a água sanitária limpa e desinfeta muito bem. Mata bactérias. Então, é isso aí. É mais um costume que a gente tem de usar vários produtos. Claro que é uma limpeza básica, né, pessoal? Não é uma faxina daquelas bem pesadas. Vou voltar agora, enxergar o anda aqui a pia. Quase. Quase. Então, pessoal. Terminei aqui de lavar banho. Eu penso pra vocês que é um pouquinho complicado. Tá limpando aí só com produto só. Né? Mas, vamos lá. É, agora vou tá limpando a cozinha. É, o jeito eu vou mostrar. Vou colocar aqui o resultado do banheiro. Tá bom? Pra vocês. Pra vocês verem quanto foi que ficou. Olha só. Esse barulho, gente, é descendo água aqui da caixa. Tá certo? Então, gente, olha só. Por aqui. Tudo limpinho, né, gente? Ficou bem limpinho, tá, pessoal? Aqui. Olha só. O vaso, gente, que nem pegou. Eu lavando com a escova, né? Mas eu lavei com a escova e a água sanitária, tá bom? Então, olha só. Como tá bem limpinho aqui o vaso, né? Lavei a tampa. O piso. Olha só, pessoal. Tudo limpinho por aqui. Então, olha só. A gente vai tá colocando aqui o seixo, né? E o tapete. Então, vou tá mostrando aqui pra vocês logo. Sem as coisas, tá bom? Olha só. O chão limpinho. A pia toda limpinha. Bem branquinha, tá, pessoal? Olha só. Tudo limpinho. Aqui a parede também. Eu dei só uma limpadinha aqui nessa área mesmo do banho, tá, pessoal? Porque o tempo tá curto aqui. Eu vou ter que trabalhar. Então, não caprichei bem nas paredes todas, tá? Até porque não é uma faxina, né, pessoal? É mais uma limpeza, assim, do dia a dia mesmo. Só pra mostrar pra vocês que é possível, assim, fazer limpeza com apenas um produto. Acompanha aí pra limpeza aqui na cozinha, tá certo? E depois eu mostro o resultado da cozinha pra vocês. E depois eu mostro o resultado da cozinha pra eu iria Vicente Jrsa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto